Ok, de volta seguindo com o nosso curso. Então aqui a gente já tem o nosso projeto criado aqui, que a gente criou no primeiro vídeo, não foi isto? Então vamos aqui, dentro aqui a gente já tem o nosso projeto aqui, NeckPackets, e aqui é o Java Venda que a gente criou o projeto. Neste Java Venda aqui, eu me lembro que a gente mudou, a gente vai mudar aqui também. Então vamos mudar aqui, só colocar aqui para, vamos aqui em Refactor. Aqui podemos, aqui pessoal, para que vocês não confundam, pode dar dois cliques aqui, desta forma. E vamos mudar aqui para Classes, só vamos assim, Classes, desta forma. Vou dar um Enter, aí ele pede para mim poder fazer aqui o Refactor, que é refazer este projeto. Então a gente vai colocar aqui como Classes, é só clicar aqui, pronto, já está feito aí. Observe que agora mudou para Classes, e aqui dentro está o nosso projeto aqui, em todo aqui. Então aqui em Source Packets, vamos criar os nossos pacotes. Eu vou pôr aqui, vou dar um clique em cima dele, New, e vamos criar aqui o novo Java Packet. Este aqui eu vou colocar como Formulário, onde é que a gente vai guardar os nossos formulários. Então podemos colocar assim, Formulários, vai pedir aqui, vamos dar um Finish. E aqui a gente já temos aqui o nosso pacote aqui de fontes, temos a nossa classe aqui, temos aqui o nosso pacote de formulários, onde é que a gente vai guardar os nossos formulários. E aqui as nossas livrarias, tá? Aqui é só umas Libraries, bacana, né? Vamos aqui criar o nosso primeiro formulário, que é o de Login, né? Então aqui no pacote selecionado, Formulário, New, vou pegar aqui um, vamos pôr aqui um JFrame, aqui ó. Pode ser esse aqui, um JFrame, Form, tá? Então vou dar um clique nele, vamos colocar o nome aqui, por exemplo, F... Aqui para Formulário tem uma abreviação bem popular aí, que é FRM, pode ser assim, Login, que é o Login que a gente vai criar, né? Então Finish novamente, já temos aqui criando o nosso formulário, tá? O formulário de Login não precisa ser tão imenso aí, né? Pode ser bem pequeno aqui, tá? Conforme aqui a foto que você coloca aos campos, faça aí conforme queira, tá? Então se eu vir aqui em Visualizar, eu já visualizo o meu formulário aqui. Se eu clicar em Play aqui, Run Project, ele vai executar o nosso projeto aí. Por enquanto, vamos aqui. Aqui, pessoal, se eu clicar fora, ele esconde aqui as nossas propriedades. Se eu clicar no objeto aqui, que é o nosso formulário, ele traz aqui os objetos aqui, ou seja, ele traz aqui as propriedades de cada objeto que a gente selecionar, tá? Por exemplo, aqui com ele selecionado, o título aqui, tá vendo o title aqui? Aqui, a gente pode colocar sistema, por exemplo, posso colocar desta forma, sistema login. Isso aí, dois pontos. Ainda com ele selecionado aqui, é muito importante, ou seja, fica do gosto de cada um. Então, eu não gosto que o usuário, quando estiver executando aqui, vamos pôr aqui, ó, que ele faça isso aqui com o nosso formulário. Então, tem a propriedade Resizable, que é redimensionar o formulário, que a gente possa estar aí ocultando esta opção aí, tá? Então, eu vou puxar um pouco aqui, com ele selecionado, tá, pessoal? Vamos aqui em Resizable, vamos procurar aqui, aqui, tá? Então, o padrão, ele vem marcado. Se eu desmarcar e eu visualizar aqui, então, já não tenho mais essa possibilidade aí de fazer o Resizable do nosso formulário, tá? Ainda com ele selecionado aqui, vamos aqui, é, começar a dar forma o nosso formulário. É, vou aqui agora abaixar aqui um pouquinho. E aqui, é, primeiro, o objeto é um label, tá? É só clicar ou senão arrasta, mas se você clicar, ele fica aqui, é, no mouse ali. Então, chegou aqui, clica aqui, tá? Então, esse primeiro label aqui, na propriedade aqui dele, aqui, de texto, a gente pode estar mudando aqui. Eu vou mudar para o usuário, tá? Dois pontos. Ainda aqui, é, com ele selecionado aqui, vamos, é, aqui, nas propriedade aqui de fonte. Para a gente trocar aqui a fonte, eu vou pôr um itálico, eu vou deixar assim, ficou legal. E aqui, na, no foreground, que é a cor da fonte, vamos colocar aqui um azul. É, pode ser pronto. Deu uma frisada aí, porque o meu, é, antivírus está rodando. Então, tá, já temos aí. Aqui, para a caixa de texto aqui, a gente pode estar usando aqui o text field aqui, tá? Então, vou pôr mais ou menos aqui e vou alongar ele aqui do jeito que eu queira, tá? Aqui, com ele selecionado, podemos estar, é, tirando aqui o texto dele, para ele ficar aqui limpo para a gente, tá? Então, já temos aqui o usuário. Só que aqui, eu posso estar selecionando os dois e vou puxar um pouquinho para não ficar aqui em cima. Isso aí, perfeito aí. Agora, é, aqui vamos ter, é, já está longo o vídeo. Eu vou dar um contra o C aqui, vou dar um contra o V aqui. E aqui, vamos colocar o nosso password. Então, aqui, na fonte aqui, ou seja, no texto, vou colocar, peço ou senha, melhor senha, para que fique legal. Então, senha, pronto. Agora, vamos pegar aqui o nosso, é, password field, porque ele já traz ali os pontinhos, que não é para o usuário aí ver a gente digitando aqui a nossa senha, né? Então, tá bacana aqui. Perfeito aí, já temos os nossos primeiros, é, elementos aqui, os nossos primeiros objetos, tá? É, vamos terminar esse vídeo aqui, eu volto com outro. Um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho